Olá meu amigo, olá minha amiga, trataremos hoje de uma bonita história de duas criaturas que viviam numa floresta. Elas não tinham nada em comum. Era uma borboleta que vivia livre, voando, voando, conhecendo e transmitindo tudo aquilo que ela podia levar sobre as suas asas. O outro era um cavalinho, mas um cavalinho que não era livre, um cavalinho que se sentia amargurado. E um dos motivos era que ele tinha preso ao seu pescoço um cabresto que haviam ali colocado. E ele não era livre, ele arrastava aquele cabresto por todo lugar onde passava. E com isso ele tinha a sua liberdade cerceada. A borboleta, sabendo de tudo isso, procurava fazer companhia para aquele cavalinho. Ela se tornava a companheira dos momentos difíceis e tinha por ele uma grande afeição e um grande carinho. Mas o cavalinho, por estar nervoso e sempre irritado, toda vez que a borboleta chegava, ele a recebia com um coice. Depois, quando ela começava a conversar com ele, contar do que tinha visto nos seus voos, ele lhe dava um pequeno sorriso. Passado muito tempo, aquela borboleta não veio visitar aquele cavalinho. E ele nem percebeu que todos os dias ele não tinha ao lado dele aquela borboleta. Ele estava tão preocupado em se livrar daquele cabresto que ele não percebeu e não sentiu a falta da borboleta. Mas certo dia, estando muito cansado, resolve parar debaixo de uma frondosa árvore e começa a lembrar daquela borboleta. Então ele decide sair pela floresta a procurar a borboletinha amiga dele. E ele anda, 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 mas nada encontra. Numa curva daquela estrada que ele passava, ele encontra um elefante. E aí ele pergunta para o elefante, quem é você? O elefante diz, eu vivo nesse lugar, eu comando esse lugar. E aí o elefante retribui a pergunta para ele, mas e você, quem é? Ele fala, ah, eu sou o cavalinho do cabresto. E o elefante então diz, você que é o famoso cavalinho do cabresto? E ele diz, eu famoso? Sim, famoso. Sabe, eu tive uma amiga borboleta e ela me falava muito de um cavalinho amigo dela que vivia com um cabresto pendurado ao seu pescoço. E aí ele pergunta para o seu elefante, mas é justamente essa borboleta que eu procuro. E o elefante diz, mas você não ficou sabendo? Aquela borboleta morreu. Morreu? Mas como? Ninguém me avisou que ela tinha morrido? E aquele elefante diz para o cavalinho, ela pediu para que nós não o avisássemos. Porque ela dizia que você era uma pessoa muito ocupada. Que ela tentava fazer de tudo para te livrar daquele cabresto. E ela não conseguia. E que talvez para você ir até o lugar onde ela estivesse já doente para visitá-la, seria muito sacrifício. Aquele cavalinho então pergunta, mas como que ela morreu? Olha, disse o elefante, existia um cavalo que sempre dava um coice nela. Claro que não era você. Mas de tantos coices que ela recebeu, ela perdeu as suas asas, porque as asas dela ficaram muito machucadas. E ela foi, aos poucos, não conseguindo voar e morreu. Claro que isso aconteceu de um outro cavalo, não de você. Será que às vezes não acontece isso conosco? Nós damos mais coices que sorrisos. Nós criticamos mais do que elogiamos. E às vezes, nós que estamos carregando esse cabresto, temos inúmeras pessoas ao nosso lado que nos amam e que nos querem bem. O amor, ele é incondicional. Se às vezes estamos achando que essas pessoas que estão conosco, as pessoas que carregamos no colo, são muito pesadas, como diz Dom Helder Câmara, precisamos carregá-las no nosso coração. Pense nisso. O amor, ele é incondicional.